Sempre Jovem Sempre Jovem Corrindo e brincando Espero Cantando A hora de Amar Não quero saber o porquê Que me contagia Só quero que a vida me dê Sempre esta alegria No Jovem não posso pensar Que este sonho mude Quero rir e cantar A canção da juventude Quero rir e cantar A canção da juventude Sempre Jovem Eu quero sonhar Sempre Jovem Meu sonho é cantar Sempre Jovem Corrindo e brincando Espero Cantando A hora de Amar Sempre Jovem Sempre Jovem Corrindo e brincando Espero Cantando A hora de Amar Não quero saber o porquê Que me contagia Só quero que a vida me dê Sempre esta alegria Só quero que a vida me dê Sempre esta alegria Sempre Jovem Corrindo e brincando Espero Cantando A hora de Amar 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 A hora de Amar